Nesse vídeo eu vou te mostrar um site incrível que tem tudo que o Canva te oferece, porém com uma grande vantagem, que ele é totalmente gratuito. Vem comigo! Fala meu mano e minha maninha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Rocha e eu já vou te adiantar que com esse site você consegue fazer suas criações de qualquer dispositivo, tanto no celular, computador, tablet, entre outros. Então já cola o dedo nesse like para ajudar o mano e vamos para o vídeo. Então vamos lá galera, como eu falei para vocês é um site, então você vem aqui no seu navegador Google e aqui você vai digitar por Polotino, exatamente assim, beleza? Lembrando que eu estou usando um computador, porém eu vou mostrar também como funciona no celular, vocês vão ver que é bem legal. E agora você clica aqui em Estúdio, olha só que legal. Eu vou deixar o link na descrição também para facilitar, beleza galera? E olha só como ele já abre aqui a interface bem legal para vocês, exatamente como no Canva. Porém aqui galera, como eu falei para vocês, ele é bem melhor que o Canva, pois tem coisas que o Canva não tem e aqui é totalmente grátis, tá? Tudo é gratuito, olha só. Aqui vem toda a página em inglês, mas você pode traduzir para o português aqui em cima, olha só. Português e vocês podem ver que ele já traduziu aqui. Legal, então vamos começar pelo começo. Aqui você vai clicar em modelos, aqui vão aparecer várias templates para vocês, olha só, várias artes aqui que você pode usar. Caso você clique em qualquer uma dessas, olha só que legal galera, você tem a opção de mexer, trocar tudo aqui e deixar do seu jeito, tá bom? Colocar seus textos, suas fotos. Olha só, clicando aqui na segunda opção de texto, ele te oferece várias opções de textos aqui que no Canva não tem, olha só, aqui tem muitos, tá? Totalmente gratuito, beleza? Na terceira opção vem a opção de fotos, ele te mostra algumas fotos aqui que você pode usar, tudo em alta qualidade e gratuito, né? Como eu falei para vocês. Aqui na quarta opção tem a opção de ícones, olha só que legal galera. Essa opção aqui é bem legal, pois lá no Canva é tudo pago, tá? E aqui é totalmente gratuito. Aqui tem formas que você pode usar, olha só, vários tipos de formas. Envio, aqui em envio galera, são as suas fotos, vídeos que você envia já fica salvo aqui, beleza? Olha só, tem a opção de fundo também, que é em background, né? Vários fundos aqui que você pode adicionar, olha só, já aparece aqui, basta clicar, já vai mudando, bem legal mesmo. Aqui vem camadas, olha só galera, aqui em camadas é bem legal, aqui aparece toda a sua arte. Você consegue mudar aqui, certo? Esse texto e você consegue aqui passar o cadeado e agora você não consegue mais mexer. Isso aqui é bem legal e no Canva não te oferece essa opção, tá galera? Não exatamente dessa forma, beleza? Você tem a opção de excluir, caso você queira também, ou destravar. Bem legal, né? Redimensionar, aqui você pode escolher o formato, olha só, ele já te oferece algumas coisas aqui. Capa para o YouTube, olha só, anúncio do Facebook, capa para o Facebook, postagem no Facebook, anúncio no Instagram, stories. Aqui ele te mostra a proporção e você também consegue mudar aqui, que legal, né galera? Agora citações, isso aqui é bem legal, por quê? Aqui ele te mostra textos, olha só, você pode clicar aqui, o texto já aparece aqui para você e você consegue modificar. E com isso você consegue fazer stories. Ele já te mostra tudo ali, bem legal. Isso aqui é muito legal, galera, ele não tem lá no Canva. A opção de QR Code, que lá tem também, né? Beleza? Então, essas são as opções. Porém, isso foi só uma parte, olha só. Aqui do lado esquerdo. Agora, olha só, para o lado direito, tem muitas coisas aqui que você pode usar. Voltando aqui em modelos, olha só. Se você digitar aqui, thumbnail, por exemplo, olha só. Vocês vão ver que não vai aparecer nenhum resultado, certo? Mas você pode desativar essa chave e agora já vão aparecer todas as thumbnails. Olha só que bacana, galera. E se você clicar em qualquer thumbnail dessa, por exemplo, olha só, ele já te mostra aqui bem legal. Você consegue mudar. Caso você queira adicionar uma foto, basta excluir essa ou trocar, né? Aqui tem a opção de abrir. Olha só, se você clicar aqui em abrir, vai abrir as suas pastas aqui no seu computador para você escolher uma foto ou um vídeo para colocar aqui. Funciona perfeitamente bem com todas as funções do Canva, galera. Isso aqui que é legal, tá? E como eu mostrei para vocês, tem muito mais coisas aqui. Estaria um vídeo muito grande para mostrar todas as funções desse site, galera. Mas isso pode ficar para uma próxima vez. Agora, caso você queira salvar, basta clicar aqui em salvar. Ele já salva ali para você e já mostra salvando aqui embaixo, tá bom? Tudo em alta qualidade, beleza? No Canva você tem que assinar, né? Você tem que ser pró para poder você salvar em alta qualidade. Aqui não, você consegue salvar tudo em alta qualidade. Essa é a visão que você tem no seu computador. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona no celular, olha só. Mas antes, é claro, deixa eu convidar você a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são três vídeos com muita dica legal de tecnologia, aplicativos, tutoriais, reviews e muito mais. Tanto para o seu iPhone quanto para o seu Android. Por isso, a sua inscrição é muito importante para não perder nada. Feito isso, vem comigo. No celular é praticamente a mesma coisa. Você vem no Google, vai digitar por Polotino do mesmo jeito. E olha só, aqui você vai clicar na primeira opção de Polotino. E ele vai abrir dessa forma. Agora você vem aqui. Você tem a opção de traduzir para português aqui para ficar melhor também, exatamente como lá, né? E aqui você vai clicar na opção de experimente o aplicativo Polotino, tá bom? Exatamente aqui. Clicou e olha só, já abre aqui exatamente como lá. Porém, com algumas mudanças. Olha só, galera. Aqui embaixo fica aquela barra lateral, né? Com todos os ícones, com todas as opções. Você pode rolar para o lado, tem tudo aqui que você queira. E as outras ficam aqui em cima. Olha só, você consegue traduzir rapidamente também, tá bom? Olha só, você pode rolar para o lado, tem tudo aqui. Você pode clicar aqui, por exemplo, modelos. Você pode clicar em qualquer um e mexer da mesma forma. Olha só, bem legal, né? Tudo como no computador, galera. A única coisa que muda é que a versão para celular é menor, né? Então, ele faz uns ajustes ali para você usar também da mesma forma, beleza? Depois disso, basta clicar aqui em salvar. Aqui, você tem a opção de escolher. Olha só, você pode aumentar o tamanho aqui, que é a qualidade máxima. Aqui tem png, jpeg ou pdf, caso você queira. Você tem essas opções. E agora, é só clicar em baixar e já vai estar na sua galeria. Simples e fácil dessa forma, galera. Olha só que bacana. Com esse site, você consegue criar projetos totalmente de qualidade, profissionais e totalmente gratuito. Experimente agora o Polotino, beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado. Se você gostou, já cola o dedo no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse site. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu e até o próximo vídeo.